E a partir do ano que vem, escolas públicas de várias partes do país começam a adotar o sistema cívico-militar do governo federal. Segundo o Ministério da Educação, mais de 600 municípios já demonstraram interesse no modelo. 643 municípios das cinco regiões do Brasil solicitaram interesse em participar do projeto de implantação de escolas cívico-militares do governo federal. Do total, 290 estão no Nordeste. Eu pretendo antes, mas até o dia 15 de novembro, divulgar quem são os primeiros municípios a receber as escolas cívico-militares. Agora caberá ao Ministério da Educação analisar as propostas e a viabilidade de um município ter ou não uma escola neste modelo. Se o município é muito pequeno e o governador não vai dar apoio nenhum, fica mais difícil. Porque se eu não tiver militares das forças armadas à disposição naquele município, eu preciso pelo menos de força policial ou de bombeiros.